O BMP pra mim, quando iniciou o BMP, eu vim com a proposta de me transformar, passar a ser realmente um gestor da minha empresa, o empresário. Eu vinha muito na mentalidade de estar fazendo, por eu ter buscado o discurso, e eu não conseguia sair, eu continuava no mesmo mecanismo de estar fazendo, fazendo, e eu não me via como empresário, da minha mentalidade do que realmente eu era. Eu aprendi a administrar meu tempo, administrar a minha vida, as minhas emoções, eu consegui ver o que eu estava fazendo, porque antes eu saí de mim e consegui me olhar de fora, coisa que antes eu não fazia, eu só ficava no ponto automático e tal, e isso pra mim já é uma das coisas que realmente vem mudando a minha vida. Eu consegui ver e sentir as emoções da minha vida, do eu ser empresário, do eu como pai, do eu como esposo, eu consegui me olhar de fora, coisa que antes eu ficava muito no automático e não conseguia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí